Bom dia, aqui é Jenny Lee, eu sou estrategista de ações da XP e esse é o Morning Call da sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Os mercados amecem hoje em leve alta, avaliando os planos do Federal Reserve, o Banco Central-Americano, e notícias sobre a guerra na Ucrânia. No Brasil, as atenções estão voltadas para o IPCA de março, que continua sob pressão devido ao forte aumento dos preços de commodities. O índice Bovespa encerrou a sessão de quinta-feira em alta de 0,5% aos 118.862 pontos. A subida acompanhou os mercados globais, reagindo à política monetária do Banco Central-Americano, além também de ter sido puxado por ações da Petrobras, que subiram depois das indicações do novo diretor-presidente e o novo presidente do conselho da companhia. Enquanto isso, o dólar também subiu 0,7% e fechou cotado em R$ 4,75. No mercado de juros, as taxas fecharam dia em alta com mais volatilidade nos títulos de vencimentos longos. As taxas locais acompanharam a nova escalada de retornos das treasuries americanas e o avanço do dólar, com o Fed emitindo mais sinais de política agressiva no combate à inflação. No Brasil, a informação de bandeira tarifária verde, ou seja, redução no custo de energia, aliviou a pressão na curva de juros no começo do dia, mas não foi suficiente para evitar a alta nas taxas. E hoje, os mercados globais ameacem positivos, mas as ações internacionais encaminham-se para uma semana de perdas, à medida que preocupações com uma postura mais contra-acionista do Fed e os riscos geopolíticos seguem no radar. Nos Estados Unidos, James Bullard, presidente do Fed de St. Louis, afirmou nesta quinta-feira que o Banco Central dos Estados Unidos pode estar atrás da curva e que gostaria de ver a taxa de juros atingir o patamar de 3% a 3,25% já no segundo semestre do ano. Na Europa, membros da União Europeia concordaram em aplicar um embargo sobre o carvão russo como parte da quinta rodada de negociações contra o país. E além disso, a Assembleia Geral da ONU suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, em consequência dos potenciais crimes de guerra cometidos no conflito. E na China, o índice de Hong Kong encerrou em leve alta, mas o país segue com dificuldades para controlar o volume de casos da Covid. Mesmo em lockdown, Xangai registrou um novo recorde de 21 mil novos casos nesta sexta-feira. Sobre a guerra na Ucrânia, apesar de discussões sobre um possível cessar-fogo em algum momento à frente, a Rússia continua bombardeando o sul da Ucrânia. De acordo com notícias da Bloomberg, dezenas de pessoas foram mortas esta manhã em uma estação de trem na região de Donnest. Autoridades dos Estados Unidos alertaram que a guerra pode durar meses ou até anos. E o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pediu ajuda militar urgente. Como reação, os preços das commodities de energia estão subindo levemente nesta manhã, com o petróleo em torno de US$ 100 por barril. Os mercados também estão monitorando bem de perto a dinâmica da Covid na China. As autoridades intensificaram sua política de Covid-0 com testes em massa e lockdowns. Mas, até agora, a política não conseguiu conter a propagação do vírus. Essa política de Covid-0 tende a prejudicar a economia da China e a aprofundar as interrupções das cadeias produtivas globales. Por hoje é só de Morning Call. Espero que tenham um bom dia e um bom final de semana. Muito obrigada. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto